Uma notícia boa agora para você que é motorista, para você que vai pagar o seu IPVA nesse ano de 2019. Quem pagar antecipadamente terá aí um desconto de até 10%. Mas quem vai explicar mais para a gente sobre o IPVA é o Emerson Buritza, que é auditor fiscal aqui no município de Rolim de Moura. Emerson, realmente, então, para aquele que tem o seu IPVA, que vai vencer, se ficar atento, terá um bom desconto. O governo de Rondônia tem um programa, um cronograma de pagamento do IPVA, mudou nos últimos anos, é importante que quem tem carro e moto fique atento em relação a isso, que normalmente a placa do carro define quando que vai vencer o IPVA. Entretanto, quem tem placa final 1, 2 e 3, para ter esse desconto que você falou, esse desconto chega a 10% se pagar até o dia 31 de janeiro, tem que antecipar. A placa final 1, o licenciamento, ou seja, a regularidade do veículo, ela é para o mês de março, mas o desconto do IPVA, para ter o desconto de 10%, tem que pagar agora até 31 de janeiro. Um detalhe importante é que a data de vencimento é o último dia útil do mês. Se você deixar para pagar o IPVA no dia 1º de fevereiro, já vai perder o desconto de 10%, ainda tem um desconto de 5%, mas já diminui. Nós chamamos a atenção para os proprietários de veículos com placas finais 1, 2 e 3. Esses três finais de placas, se quiser o desconto de 10%, obter o desconto de 10%, tem que pagar agora até o dia 31 de janeiro. O IPVA também pode ser pago de forma parcelada, ou seja, em até três parcelas. Da mesma forma, quem quiser pagar parcelado, ele tem que antecipar a primeira parcela. A primeira parcela tem que ser em janeiro, a segunda em fevereiro e a terceira lá em março, quando vai vencer o licenciamento do veículo. Porque se você deixar para pagar só no mês de março, quando vence o licenciamento, você vai ter que pagar em cota única. E a cota única é sem desconto, não pode parcelar. E aí tem ainda as taxas de emissão de documento, então vai pesar muito no orçamento. Placa final 1, 2 e 3, principalmente aqui no município de Rolim de Moura, município de Porto Velho também é um exemplo, vence muita coisa no mesmo mês. Quem é contador, quem é advogado, vence tudo em janeiro. Você vai ter que dar uma apertada aí no seu orçamento. Quem tem a placa final 4, o vencimento com desconto do IPVA é mês de fevereiro. Quem tem placa final 5, o vencimento com desconto de 10% é no mês de março. Então, facilita um pouco. Pegou, lógica, pega mais para quem tem placa final 1, 2 e 3. E como eu disse, acumula aí com o IPTU, tudo. Agora, vale ressaltar, se você for licenciar só no mês de março, não vai ficar inadimplente. A única coisa ruim que vai acontecer é que a gente perde o desconto. Eu, particularmente, eu me programo no ano todo para poder, eu tenho um carro que tem placa final 1, para poder pagar agora no mês de janeiro e ganhar o 10% de desconto, que às vezes dá até as taxas lá do Detran.